Você já conhece a Sorvemix? Aqui você vai encontrar qualidade, ótimos produtos e muitas novidades. Pra você que tá procurando artigos pra festas aqui na Sorvemix, você vai encontrar pro seu aniversário, bodas, casamento. Pra você que tem sorveteria, tem todos os produtos pra sorveteria. Desde as massas, desde as misturas até o produto final, você vai encontrar ali aqui na Sorvemix. Tem a linha de descartáveis, tem artigos pra bolos, pra você que é boleira, vem aqui. E ainda a linha completa de confeitaria. É incrível, sem contar a linha de chocolate, que é uma delícia. E uma linha de formas e acessórios completa pra sua cozinha. Sorvemix, Marcílio Dias, 1785, telefone 3117-6933. Aproveita.